Juros simples e compostos, matemática ou financeira, por Caio Sabaghi, Gabriel Carneiro e Vitor Faria. Mas afinal de contas, o que são juros? Juros é o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período. Os juros são para o credor, aquele que tem algo a receber, uma compensação pelo tempo que ficará sem utilizar o dinheiro emprestado. Um exemplo disso seria de um empréstimo entre amigos. Imagine que João dê a Rodolfo uma quantidade de X de dinheiro. Então, quanto mais tempo se passa, mais valor agregado ao juro de Rodolfo a João. Mas o que afinal é o juros simples? O juros simples tem uma taxa fixa de dinheiro ou porcentagem que nunca muda de valor, independente do tempo passado. Fala, galera! Aqui a gente está apresentando os juros simples na matemática financeira. Para começar a sistematizar como funcionam os juros, a gente cria um problema. Seis unientes. Rodolfo pegou o emprestado dos denunciados. O banco determinou que seriam pagos 10% ao mês de juros. Para começar a sistematizar os conceitos da matemática financeira, C seria o capitão inicial. Que no caso, R$ 200 que ele pegou emprestado. E seria a taxa de juros, que seria a de 10%. Tempo seria ao mês, que a taxa está se atendendo ao tempo. E juros seria o quanto de juros ele ia pagar no final. O voltante no final seria a soma do capitão inicial junto com juros, que ele vai pagar no final por ano. Para resolver o problema do robôzinho, a gente fez uma tabela indicando o tempo, que seria o mês, primeiro mês, terceiro mês, segundo mês, terceiro mês. Supondo que ele levou a dívida a 3 meses. A taxa de 10% ao mês. E o montante, que é o quanto ele vai pagar no final. Se ele tivesse levado até o primeiro mês a dívida, seria a taxa de 20 reais, que seria equivalente a 10% de 10% de 10%. Então, no final, ele estaria pagando R$ 220,00 para o banco. Se ele levasse ao segundo mês, se tomaria mais R$ 20,00 ao montante, que seria R$ 220,00. Então, ele pagaria R$ 240,00 para o banco. Se ele levasse até o terceiro mês, que é onde ele levou, ele estaria pagando R$ 260,00 ao mês. Porque são os R$ 20,00 de cada mês, que dá para que 10%. Agora, a gente vai fazer com a fórmula, para estar bem mais fácil. A fórmula é juros igual ao capitão inicial, vezes taxa, vezes tempo, dividido por 10%. A gente joga os dados do problema, que é a fórmula, que a gente não sabe, vezes R$ 200,00, que é o capítulo inicial, igual a 100, que é o capítulo inicial, vezes 10, que é a taxa de 20, que é 10%, vezes 3, que são 3 meses, que tudo isso dividido por 100%. Se a gente fizer toda essa multiplicação, 200, vezes 10, vezes 3, vai dar 6 meses, que dividido por 100, 60 reais, que são 60 reais pagos, além do capítulo inicial. Então, para dar um resumo de tudo do juros simples, o que é? O juros simples é uma porcentagem do capital inicial, que vai sendo fixa. Os 10% retirados são sempre do capital inicial, que é 200. Então, sempre vai sendo 20, 20, 20, 20, dependente do quanto de mês que for. O que são juros compostos? Juros compostos são juros que, entre um determinado período ou tempo, são sumados ao capital inicial para criar um novo cálculo de juros no período seguintes. Isso criando um sobressalto entre juros anteriores, aumentando o preço. Agora, a gente vai mostrar um pouco do juros compostos, que é fundamental na matemática financeira, muito importante e muito usado hoje em dia. De novo, a gente montou um problema para facilitar para vocês o entendimento desse tópico de estoque. Rodolfinho pegou os ensaios emprestados emprestados no banco. O banco determinou que seria um paro de 10% ao mês, de novo, de juros compostos, dessa vez. Então, agora vamos resolver o problema de Rodriguinho. Normalmente, antes de começar, eu quero falar que, que nem no problema anterior, a gente vai usar os mesmos termos para simplificar. Portanto, T é tempo, I é taxa e M é o montante. Vamos lá. Rodriguinho, novamente, pagou o seu emprestado em três meses. Então, e, sendo que a cada mês, ele vai ter que pagar uma taxa de 10% sobre o primeiro montante, que é a R$ 200. Porém, nesse caso, o banco cobrou dele juros compostos. O que seriam os juros compostos? É quando ele paga o primeiro montante, ou a primeira taxa de juros de 10%, e se vai de volta do montante. Então, se o montante inicial é R$ 200, a taxa de juros vai ser do primeiro montante do primeiro mês. Portanto, ele vai pagar R$ 20, a mais sobre o primeiro montante. Então, o montante do primeiro mês seria R$ 220. No segundo mês, como os juros compostos caem 10% do montante já do primeiro mês, então, se é R$ 200, e agora R$ 220, ele vai pagar 10% de R$ 220. Então, agora vai ficar para ele, no segundo mês, uma taxa de R$ 22, que é 10% de R$ 220. Portanto, ele vai pagar R$ 242 no segundo mês. No dezembro mês, que é o mês que o Rodrigo finalmente pagou a sua conta, a taxa de juros vai ser 10%, novamente, a taxa de R$ 242, e R$ 10% de R$ 242, que é 24,2, que é o montante vai ter que somar no seu montante, que atualmente é R$ 242 no todo. Portanto, somando R$ 24,2, que é a taxa, a R$ 252, que é o montante, nós vamos ficar com R$ 260,6,2 reais. Vamos lá. Agora a gente vai resolver o problema, novamente, só que através da fórmula de juros compostos. A fórmula é o seguinte, montante igual a capital inicial, que é R$ 200, A de parênteses 1 mais I, que é a taxa elevado ao tempo. Aplicando essa fórmula no problema de um golfinho, ficaria o seguinte, montante igual a R$ 200, que é o potencial de novo, vezes A de parênteses 1 mais 0,1, que é 10%, que é o parênteses elevado a 3, que é o tempo final que a gente quer descobrir quanto é o montante que ele vai pagar no final. Vamos resolver. Primeiro, isso aqui, está em 1,1 parênteses ao cubo. Quanto que é isso aqui? Isso aqui não é nada mais que 1,331. Então, vamos lá. Isso aqui, vezes 200, igual a montante. Isso aqui, adivinha, 266,2, que é exatamente o quê? O montante que a gente viu no programa anterior. Então, acho que é isso. Obrigado. Do... 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 Dois... Reais. Você vai ter que cortar essa parte. E essa parte também. Não, foda-se. Eu te corto e não só uma parte. Fala, galera. Aqui a gente está perguntando... E aí